A direção da Petrobras admite frustração pelo fato da petroleira não ter conseguido obter a licença para a exploração da Foz do Amazonas. Mais informações lá do Rio com Rodrigo Viga. Mesmo que a Petrobras consiga ainda este ano uma licença ambiental junto ao Ibama para iniciar uma campanha exploratória na Foz do Amazonas, margem equatorial brasileira, os trabalhos da estatal brasileira de petróleo só começam por lá em 2025. Foi o que disse nesta quinta-feira a diretora de exploração e produção da Petrobras, Silvia dos Anjos. Ela esteve na COP, coordenadoria de pós-graduação da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Petrobras aguarda desde o ano passado a concessão dessa licença ambiental. Na primeira investida, uma negativa do Ibama, que depois apresentou uma série de demandas e pré-requisitos. Petrobras disse que já atendeu todos e já gastou milhões e milhões de dólares, na casa das centenas de milhões de dólares, para viabilizar esse licenciamento ambiental. Segundo fontes da Jovem Pan, a licença pode sair até o final do ano. Porém, isso não vai acontecer antes da reunião do G20. O objetivo é evitar pautar a reunião das economias mais importantes do planeta. O Rio de Janeiro é a capital do G20 e a reunião de cúpula acontece no mês que vem aqui no município. A Petrobras está se preparando para receber essa licença, mas o início dessa atividade leva tempo. Segundo Silvio dos Anjos, a sonda que será utilizada na futura campanha exploratória, em caso de licença, está aqui no Rio de Janeiro, na Bacia de Campos. O Brasil precisa passar por uma lavagem, que leva dois meses, e ser deslocada até a costa do estado do Amapá. Um processo que deve demorar, no mínimo, três meses. Ou seja, mesmo com a licença esse ano, seria impossível viabilizar a campanha exploratória em 2024. Silvio dos Anjos disse que já está muito frustrada com a demora na concessão dessa licença ambiental por parte do Ibama. A área de exploração e produção da Petrobras deve ser, novamente, uma prioridade. Dentro do novo plano estratégico da companhia para o período 2025-2029. O plano, em vigor, prevê investimentos de quase 103 bilhões de dólares. O novo plano vai ser divulgado pela companhia entre o fim de novembro e o início do mês de dezembro. Do Rio, Rodrigo Viga.